Bom, o TV Filma acompanhou de perto todos os passos do Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Vocês se lembram, quando ele se apresentou no Corinthians, quem fez a matéria? Titia Monique Evo. Todo mundo, Deus, pede, 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 me empurra, guarda, me empurra pra dentro, me empurra pra dentro, guarda. E eu hoje, infelizmente, tenho que trazer a notícia e apresentar pra vocês a despedida do Ronaldo Fenômeno. Bom, gente, olha, hoje é um dia muito, muito triste. Tá vendo esse tanto de imprensa aqui, esse tanto de gente? Eu já sou figurinha carimbada aqui no CT. Mas hoje, vou te falar, eu nunca vi essa sala tão lotada. Sabe por quê, gente? Por quê? Porque o Fenômeno, o Ronaldo, o maior de todos, decidiu... O maior de todos, o produtor, hoje é sério. Decidiu abandonar... Para de fazer graça. Hoje eu falei o maior, mas... Gente, olha, hoje é um dia muito triste. Mas a minha produtora não para de fazer gracinha ali atrás. Eu nunca vi essa sala tão lotada. E sabe por que é isso? É tanto de imprensa, gente, do mundo inteiro. Porque o Ronaldo, o Fenômeno, o maior astro de todos do futebol mundial pra mim, decidiu pendurar a chuteira. E olha, ele merece uma dedicação especial de nós. Você vê fama. Vem comigo. Sou o Ronaldo. É muito triste saber que o Ronaldo vai sair. O que você acha dessa despedida? Você acha na hora certa? Eu acho que ele ainda conseguiria ficar mais um tempinho. Eu acho que um cara que passou os últimos 16 meses numa sala de fisioterapia é um cara que quer jogar bola. Acho que é um momento triste mesmo, né, por tudo que o Ronaldo representou pro torcedor brasileiro. Não pro corintiano, que foram agora dois anos apenas, mas pro torcedor brasileiro, por todas as alegrias que o Ronaldo já deu em Copas do Mundo. Pela celebridade que ele é, pelo fenômeno que ele foi, pelo nome que ele levou do Brasil lá pra fora esse tempo todo. É triste, mas é inevitável. Uma hora tinha que acontecer. Eu acho que o que pesou mesmo pra ele foi voltar e ter a recepção que ele teve aqui, ouvir os adjetivos que ele escutou aqui. Acho que isso acabou pesando, né. A gente ainda não escutou o que ele tinha a dizer, né. Agora, quando essa reportagem for a hora, você já sabe. Mas a expectativa que a gente tem antes da coletiva é essa. Você que entende tudo de futebol. Não, menos não. Não, menos não entendo tudo, não. Quem entende sou eu. Ué, mas se você vinha antes aqui, tava dando certo por isso. Ah, Mané, eu joguei alho, cebola, pimenta. Mas deve ter perto de tudo quanto é coisa nascendo aqui, viu. Abençoa, tira o mal-olhado. Vai com Deus. Vai, pimenta. Olha, eu consegui um lugar pra sentar, mas eu vou te contar. O clima aqui, gente, parece que tá todo mundo ansioso. Nossa, eu tô sentindo aqui que o povo tá... Então, se a galera aqui, eles estão ansiosos, imagina o Ronaldo fenômeno. Eu ouvi dizer, gente, que ele vai trazer os dois filhos dele. Olha só, 20 minutos de atraso, que é normal. E agora eu quero saber se os filhos vão acompanhá-lo nesse momento. Com o alvoroço, tá grande, mas... Tá ligado, né? Olá! O Ronald tá aí. O Alex também. Que coisinha mais linda! Ai, que fofo! O que que é isso? Se o Ronaldo já chama atenção com dois mil, então ninguém segura ele. O André Sanches também está acompanhando. Estamos prontos? Amém! Como vocês devem imaginar, como vocês ouviram falar aí nesse fim de semana, eu tô aqui hoje pra... Pô, fiz uma cola tremenda, não vou conseguir falar nada, né? Eu venho aqui pra falar hoje que estou encerrando a minha carreira como jogador profissional. Dizer que essa carreira foi linda, foi maravilhosa, foi emocionante, tive muitas derrotas, infinitas vitórias. Tô antecipando o fim da minha carreira por alguns motivos importantes. Todos sabem aqui do meu histórico de lesões. Tem tido nos últimos dois anos uma sequência muito grande de lesões que vão de um lado pro outro, de uma perna pra outra. Há quatro anos atrás, no Mila, eu descobri que sofria de um distúrbio que se chama hipotiroidismo. Um distúrbio que desacelera o seu metabolismo e que, pra controlar esse distúrbio, teria que tomar uns hormônios, o qual no futebol não é permitido, porque seria um dóbil. Muitos aqui agora devem estar arrependidos de terem feito tanto a chacota como o meu peso. Eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa de ninguém, só queria explicar isso também no último dia da minha carreira. Essa semana, depois de mais uma lesão no adutor, eu repeti muito em casa e decidi que era o momento. que eu não ia esperar mais e que tinha realmente dado o máximo, o máximo que eu nunca imaginei que poderia chegar, como sacrifício. Quero agradecer toda a torcida brasileira que vibrou comigo, que torceu por mim, que chorou comigo quando eu chorei, que caiu junto comigo quando eu caí. Mas dessa torcida brasileira em especial, eu quero agradecer a torcida do Corinthians, porque eu nunca vi uma torcida tão empolgante, tão apaixonada, tão entregue a um time de futebol. É certo também que, em algumas vezes, essa cobrança por resultados faz dessa torcida também um pouco agressiva, um pouco fora do controle, mas algumas vezes, em outras entrevistas, eu falei que eu não imaginava realmente ter vivido sem o Corinthians. Quero pedir desculpas publicamente por ter fracassado no projeto Libertadores. A história aqui foi linda, foi maravilhosa. Continuarei ligado e vinculado ao clube da maneira que você quiser. A hora que eu fui falar com os jogadores, eu agradecia a todos eles, ao Tite. Nos momentos mais difíceis, eu vou entrar na frente deles para receber todo e qualquer bombardeio. O meu futuro já está bem organizado. Eu vou me dedicar à minha agência. Daqui a um tempo, nós vamos anunciar a Fundação Criando Fenômenos, que é uma fundação que eu espero me dedicar muito tempo também. Eu expliquei para eles ontem. O Ronald já entende bem mais. E todas as perguntas que vocês estão fazendo, ele me fez ontem. O Alex, vocês podem perceber? Ele não está muito ligado nisso. Eu vi quando o Washington anunciou também que ia encerrar a carreira com as filhas dele. Achei lindo. Tentei copiar, mas o Alex... O Alex, você não vai ser mais. Olha, foi emocionante essa despedida do Ronaldo, como vocês podem ver. A gente vai bater palco. Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos E quero muito agradecer a Deus Por ter me escolhido no meio de tantos